Os colegas aqui que estão em plenário, nos ouvindo, as pessoas que estão nas galerias, prensa e as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Inicialmente, gostaria de agradecer, agradecer não, cumprimentar todas as mulheres aqui, repetir um pouco o discurso que já foi feito por vários dos colegas nossos, por esse dia tão importante, e um dia de conscientização à condição feminina. Agora mesmo, um pessoal aqui da imprensa nos procurou, demonstrando que, mesmo nesta Casa Legislativa, ela acaba priorizando, e não intencionalmente, como eu pude falar, segundo o meu modo de ver, muito mais homenagens a pessoas do sexo masculino do que do sexo feminino. E, aliás, elas propõem, então, uma série de personalidades femininas que, não tendo tido a oportunidade ainda de serem homenageadas pela cidade, pelo reconhecimento da sua história, de que nós possamos fazer isso. Então, fica aqui o meu compromisso de tentar fazer isso, pelo menos da minha parte, e estimular os colegas que façam o mesmo. Mas, Vim, eu queria aproveitar este momento, senhora presidente, para falar uma coisa que aconteceu nessa Casa. A primeira votação que nós fizemos este ano, que foi um projeto que visava coibir a prática da pichação na cidade de São Paulo, e que, depois de um longo debate, e com a participação da maioria dos vereadores, houve uma mudança na legislação proposta inicialmente, e, ao final, por 52 votos a favor, ele foi aprovado. Notem, 52 votos a favor, apenas dois votos contrários dos dois membros do PSOL, e uma ausência na Câmara. Todos os demais vereadores votaram a favor. Bem, isso inclui, inclusive, a bancada inteira do PT. Aí, nós somos surpreendidos, na semana passada, por uma pessoa que foi detida, aqui, ao lado da Câmara Municipal, pichando o muro, inclusive, supostamente, com algumas questões alusivas a nós mesmos, vereadores. E, no momento em que ela foi detida, foi identificada como a senhora Maíra Machado Frota Pinheiro, que, coincidentemente, além de ser estudante de Direito da Universidade de São Paulo, da USP, é suplente de vereadora pelo PT. Muito bem. O que eu venho aqui a indagar é o seguinte, a declaração dela, à época que foi detida, foi o seguinte, ela criticou a gestão do prefeito João Dora, dizendo que ser muito conveniente para o seu projeto higienista da cidade, dar o devido, ao ocorrido, uma punição exemplar, colocando-se como vítima daquilo mesmo que ela proporcionou. E diz mais, que reduziu-se a discussão de um suposto dano ao patrimônio, suposto dano ao patrimônio, jogando uma cortina de fumaça sobre o racismo e o classismo que motiva a perseguição dos pichadores e grafiteiros à cultura de rua como um todo. Mas, para piorar, isso poderia ser apenas a opinião individual de uma pessoa que não é capaz de entender o coletivo e que a discussão se deu aqui com a aprovação de 52 vereadores, inclusive dos vereadores da bancada do seu próprio partido. Mas, para piorar, o secretário municipal da juventude do PT, partido do qual ela é filiada, Vitor Marques, diz a reportagem que ela foi detida enquanto fazia uma manifestação e não uma pichação. Ele afirma ainda que Maíra foi ameaçada pelos agentes de polícia que a levaram até a delegacia. Diz ele, pessoas próximas a ela disseram que Maíra foi ameaçada no percurso até a delegacia. Prender alguém por se manifestar é sintonia de um estado de exceção. Ora, bolas. No oitavo distrito policial onde ela foi encaminhada, a jovem não citou ameaças nenhuma durante o depoimento e que ela apenas disse estar se manifestando no momento do flagrante. Muito bem. Querem transformar, então, alguém que comete um delito, aprovado como delito e com multa prevista, estou concluindo, com multa prevista por uma lei aprovada por esta casa, inclusive com os membros do PT, transformando ela em infratora, querendo ser uma vítima da higienização da cidade. É lamentável. Peço aqui que a bancada do PT a comunique que este projeto de lei é de acordo de todos, inclusive de vocês. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado.